Jesus, eu confio em Ti Jesus, minha esperança está em Ti Olá Pai de Jesus, nós somos a comunidade São João Evangelista E nesse vídeo nós queremos dar uma sugestão de melodia Para o Salmo do dia 28, terceiro domingo da quaresma Salmo Maria Oh Senhor, é bondoso e compassivo Oh Senhor, é bondoso e compassivo Bendizem, ó minha alma, Senhor E todo o meu ser, Seu santo nome Bendizem, ó minha alma, Senhor Não te esqueça de nenhum de seus favores Oh Senhor, é bondoso e compassivo Oh Senhor, é bondoso e compassivo Pois Ele te perdoa toda culpa E dê a toda sua invencidade E dê a sua cultura Ele salva a tua vida E de serca de carinho e compaixão O Senhor é bondoso e compassivo O Senhor é bondoso e compassivo O Senhor é inteligente, é valorável É paciente, é bondoso e compassivo Como os céus no sol e a terra se levam Tanta grande a seu amor, as que o temem O Senhor é bondoso e compassivo 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 O Senhor é bondoso e compassivo